Salve, salve galera! Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certo? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube aonde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário tudo que é informação, a gente traz pra vocês aqui, né, vídeos diários aí um ou três vídeos aí, dois ou três vídeos diários dependendo do meu tempo e também as informações e conforme vai chegando a gente vai noticiando pra vocês mas antes de falar sobre essa questão que tá logo acima aí é importante lembrar o seguinte, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações pra vocês não perderem aí nenhum conteúdo produzido pela minha pessoa bom galera, lembrando a todos que é importante deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações dizem as más línguas que o YouTube sempre notifica mas na verdade não é assim, a gente sabe que o YouTube não tá entregando todos os nossos vídeos aí pra vocês mas passe diariamente, tá? sempre tem alguma novidade aí nesse caso o YouTube não te notificar bom galera, a gente tá acompanhando a questão da Nova Itapimiaí eu trago novas informações aí pra vocês e muita gente tá se perguntando qual é o prefixo do carro que chegou, né, o Euro 6 sobre o chassis Scania K 410, né, o lei do cama bom, eu tenho a informação em primeira mão pra passar pra vocês não vai ser uma série 20 mil, como a gente conhece, né veio alguns carros que receberam o número 20 mil, né e agora eu tenho a informação que vai ser a série 40 mil ah, Júlio, mas como é que você sabe disso? bom, uma fonte minha por parte da Suzana me mandou as fotos do veículo, né quando o veículo chegou lá, ele também mandou e ele fez a questão de nos compartilhar essa informação, tá o carro, como vocês podem estar vendo aí nas imagens trata-se da série 40.106 a Nova Itapimiaí aí, que é um pouquinho diferente da Itapimiaí antiga que usava números ímpares no final, né a empresa coloca números pares aliás, número par, que é o 6, né bom, o veículo tá vindo aí com o prefixo 40.106 a antiga Itapimiaí usava números ímpares, né, no final e a Nova Itapimiaí tem essa característica de trazer os veículos aí com o final 6, né eu queria saber qual é a simbologia e o mistério por trás desses 6 vamos ver se eu consigo descobrir se a gente descobriu, a gente traz pra vocês, né então tá aí a informação em primeira mão pra vocês o primeiro carro que chegou esse é o número de prefixo 40.106 olha só que novidade importante aí, né bom, então é isso aí pessoal é uma notícia rapidinha que eu queria trazer pra vocês tem outras informações que eu preciso trazer então fique de olho no canal pra você ser notificado e se caso o YouTube não te notificar passe todos os dias aí, beleza? forte abraço galera, tamo junto e eu fui ah galera, e por falar em Itapemirim um amigo meu passou na garagem, né a nova garagem, na Nova Itapemirim que vai ser ali no bairro do Limão e o pessoal tá preparando aí as questões, né bom, então dá um confere aí é um bônus aí no vídeo pra vocês, tá bom? Fala Júlio, bom dia tô aqui na frente da futura garagem da Suzantua aqui, ó tá bem movimentado aqui era reunida cargas antigamente mas ainda é que tá toda hora entrando no caminhão saindo do caminhão só o registro aí pra você